Meu nome é Jonas, esse daqui é o João Montanari, Marcelo, nós somos de Pradópolis, uma cidade aqui vizinha de Ribeirão Preto, tá? Nós somos da empresa Alttec e nós fazemos parte do time aí a ser atendido pelo Sebrae daqui de Ribeirão Preto. E a gente trouxe uma tecnologia um pouco diferenciada de mercado. Nós somos detentores de uma tecnologia para envase de processos asséticos. Na verdade, em termos de tecnologia, eu acho que nós somos uma das únicas empresas brasileiras com essa tecnologia. Então, nós temos um processo de envase totalmente automatizado, que faz com que essa poupa dure aí de um ano e meio a dois anos. Fazendo com que o agricultor, mesmo nos momentos mais difíceis, porque o caso do campo é cíclico, né? Ele consiga ter a poupa para estar alimentando o mercado, tanto brasileiro quanto o mercado internacional. Na verdade, o Sebrae, ele vem assessorando a gente já há bastante tempo, né? Tanto na parte de marketing, na parte de ideias para o mercado em si, tá? E uma coisa muito interessante é o suporte que o Sebrae dá para nós. Esse suporte, ele envolve desde o campo até a tecnologia para que a gente consiga, entre esse ponto A e o ponto B, se encontrar no meio dessa grandiosidade aí que é o mercado do agronegócio, né? E assim, é uma feira, assim, não tenho o que explicar. A gente está maravilhado. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado, de verdade.